Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo no nosso canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra tá por dentro de todo o conteúdo que a gente coloca aqui, tá? Sobre kartcross, gaiola, paratrike, drone, aeromodelo, as gambiarra feita aqui com oficina, coisas feitas com sucata, o cotidiano aqui do sítio, ali da pista de aeromodelo e de gaiola, enfim. Tem muita coisa bacana, quadriciclo caseiro, curso do Mercado Livre, Street Fighter, enfim. Depois vocês dão uma vasculhada aí no canal e eu já falo logo no começo pra não rolar a possibilidade de você acabar saindo do vídeo e acabar esquecendo de se inscrever. Hoje eu vou trocar o banco dessa moto aqui, tá? É da CG, é aquela que já é injetada já 2014, tá? E aqui embaixo, aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar porque a moto tá um pouco suja, que é a moto de andar em sítio, tá? Então ele tem dois parafusos 12 aqui, ó. Um aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E o outro oposto disso daqui. Ó, pega uma L12, pessoal, é a melhor coisa que tem, senão vocês vão ficar louco atrás dele. Se quiser soltar na chave de boca, vocês podem soltar, tá? Do outro lado também. Ó, pessoal, tira o parafuso aqui, ó. Esse daqui, ó, tem um de cada lado, tá? Uma vez que removeu os parafusos, vem aqui, ó, ele só tem um gancho aqui na frente, aqui, ó, tá vendo? E a gente vai substituir por um novo. Aqui frontal, tá, ó, tá vendo aqui, ó, esse encaixe aqui, que ele vai encaixado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele entra aqui. E depois só tem dois parafusos, tá, ó. E aqui, ó. Uma vez encaixado ali, tá vendo ali, ó. Ó, chegou ali, ó, dá para ver a rosca. A princípio, dá para ir com a mão mesmo, tá, ó. As primeiras voltas. Ó, dá para ir com catraca, dá para ir com chave pneumática, várias ferramentas, dá. Espero ter ajudado, espero tenha gostado. Se gostou, deixa o dedo no like, não é inscrito, se inscreve. Nós nos vemos nos próximos vídeos, Deus abençoe, fui!